É muito legal ir agora nesse exato momento, porque é bem cedo, é bem de manhã, 7 horas, 7 e meia da manhã, tem ônibus, vai passando o tempo e você vai vendo que o ônibus vem vindo. Daqui para Balneário Camboriú, agora é um pulinho, não demora nem 15 minutos de ônibus, eu vou subir ao Cristo Luz, porque eu amo balnearocamboriú.com.br, assim como eu amo itapema.com.br. O site é a forma mais rápida de acessar as informações de Santa Catarina. Em especial, Balneário Camboriú e Itapema estão atrelados ao site BR ao vivo, câmeras ao vivo pelo Brasil. Venha comigo, vamos andar de ônibus agora, a empresa é Praiana, parabéns para o pessoal da Praiana, muito bem atendido o canal. Nós vamos mostrar Itapema, daqui para lá, até Balneário Camboriú. Vem comigo.